Não existe fronteira Pra nos separar, a gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, bagulho é doido Eu vou pra lua, a pé ou de trem Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Anda Amazon Inscreva-se no canal Marcante Sade Não existe fronteira pra nos segurar Não existe barreira que eu não possa atravessar Não existe nada, somente Deus Pra nos separar, a gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer E aí